Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, enquanto uns peidam, né, em vídeo, eu tô aqui tentando mostrar minhas plantinhas que tá, não como se estivessem abandonadas, né, mas é porque tá sem lugar ainda pra colocá-las, porque aqui tá mexendo com, ainda, né, gente, a novela da, né, da obra, mexendo em terra, em cimento, então, tô tentando o máximo preservar algumas mudinhas, depois eu quero fazer um jardim bem bonitinho lá fora, né, pra poder cultivar as plantinhas. Gente, eu esqueci o nome dessa plantinha aqui, ó, ela é uma babosa bem pequenininha, bem miudinha, olha aqui como ela é fofa, gente. Se alguém souber o nome aí, me fala, tá? Esqueci mesmo, ó, deu um branco mesmo. E em vídeos que as pessoas estão por aí ganhando visualização, é, com falta de respeito, né, na cara do povo, peidando em pleno vídeo, né, não tô aqui mostrando minhas plantinhas, né, gente, olha que fofo, que meigo, né, só pra quem ama planta, tá? Beijão, fica com Deus.